Mas, você já ouviu falar da festa do Purim? Purim? É. Não. Nunca ouviu falar da festa do Purim? Não. A festa do Purim é uma festa interessantíssima, porque o povo de Israel, hoje ainda, eles se reúnem dentro da sinagoga, eles leem a história de Esther, não vou dar o spoiler do fim, mas é uma festa de alegria. Sim. Eles têm que tomar bastante álcool. Alguns amigos meus dizem que eles enchem a cara mesmo. Quando lêem a história, as crianças ficam com os reco-reco, quando lêem o nome de Amã, eles... Vai, entendeu? Quando lêem o nome de Mordecai, de Esther, todo mundo aplaude. É uma festa, porque Deus ordenou que eles celebrassem com alegria. Por que essa festa chama Purim? Olha lá. É, tá vendo? Alguns, inclusive, acreditam que o Purim é a origem do Carnaval. Que tem máscaras, tem caracterização... É na mesma época. Quando chegar no final, a gente vai contar um pouco sobre isso. Alguns afirmam, tá? Isso não existe comprovação histórica, mas há aqueles que acreditam que os judeus, na época da perseguição, na Idade Média, pra poder celebrar o Purim, eles criaram o nome de Carnaval, entendeu? E, na verdade, era o Purim que eles estavam celebrando. Entendi. Entendeu? Bom, chama Purim porque Pur, no hebraico, é sorte. E Purim, é o plural, são sortes. Porque o Amã ficou jogando sorte pra saber quando é que ele deveria matar. Eles acreditavam que tinha data certa, pra não dar azar, tinha que morrer naquela época. Então, o detalhe aqui é que quando um decreto persa fosse promulgado, ninguém podia revogar, nem mesmo o rei. Então, estava decretado e a data que foi estabelecida era o mês de Adar, que é por volta de fevereiro e março. Esse ano aqui foi em março, tá? O decreto mandava que matasse, naquela data determinada, todos os judeus do império, incluindo velhos, mulheres e crianças. Agora, eu comecei dizendo que essa história tem muita relevância hoje porque também desejaram, outras vezes, exterminar o povo judeu. Hitler desejou exterminar o povo judeu. Amã desejou. E agora, quando invadiram Israel, no dia 7 de outubro de 2023, eles não preservaram ninguém, nem homens, nem mulheres, nem crianças, nem velhos. E a razão deles era destruir, exterminar, vilipendiar. Então, e o incrível de tudo isso, que quando o decreto foi dado pra todas as províncias, o povo vibrou com a ideia. E eles falaram, nós vamos espolhar, nós vamos roubar tudo isso aqui e vamos matar esse povo. Já pensando em lucro pessoal também. E eu te pergunto, como é que o mundo pode defender isso? Estados Unidos, que é a nação mais democrática do mundo, considerada, como é que você pode ter passeatas em Washington, em Nova Iorque, com milhares de pessoas defendendo o Hamas? Eu fico pensando, como é que as feministas defendem alguém que vai lá, estupra e mata? Eu vi um vídeo que me mandaram que já sumiu, mas que um cara do Hamas, ele abre o ventre de uma mulher grávida. Mata a mulher e a criança, sim. Sangue frio. Então, você percebe que existe, de novo, esse espírito antissemita contra Israel. Porque no mundo inteiro você tem gente defendendo. Aí você pega os homossexuais, defendendo o Hamas, olha lá, os camaradas seriam mortos. Como é que você explica uma coisa dessa, se não algo espiritual? Então, logo depois de assinar o decreto, o rei foi beber e celebrar com o Hamas. E no capítulo 4, Mordecai fica muito chateado, fica muito bravo, e ele veste vestes de pano de saco, que são vestes bem velhas, andrajosas, e fica na frente do palácio. Ele, que era um cara, um escribo, uma pessoa importante, claramente estava fazendo um protesto. E aí, os judeus de todas as províncias entraram em luto. Eles sabiam que dentro de aproximadamente alguns meses eles seriam mortos. Então, as servas de Esther e os eunucos, que a serviam, vão até Mordecai. E Mordecai mostra uma cópia do decreto que tinha sido colocado em todos os lugares e manda entregar para Esther, né? Então, lá no capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim, Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia. E na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Ataque era um dos eunucos, né? Trouxe o decreto, falou, ó, já entreguei para ele, falei com ele e ele me entregou isso aqui, ó, para você ler, né? Então, quando ela lê, Mordecai está pedindo o seguinte, você tem que ir até o rei. Agora é hora de você interceder e você se revelar, você dizer que você é judia. Mas Esther falou, olha, eu não posso ir. Porque entre os persas, se uma das suas esposas, no caso a esposa só tinha um, mas qualquer pessoa, comparecesse perante o rei, sem ele ter chamado, quando a pessoa chegasse na presença dele e ele não fizesse assim com o cetro, apontando para a pessoa, na hora os soldados iam matar aquela pessoa. E ela falou assim, eu não posso ir lá, porque se eu vou lá e ele não levanta o cetro, eu vou morrer. E faz mais de mês que ele não me chama. E aí o Mordecai falou assim, você está achando que você está na segurança do palácio, não vai chegar até você? Vai chegar até você. Agora ele falou assim, mas é o seguinte, se você não for, Deus vai levantar alguém mais para proteger o seu povo. E você vai perder a razão por que você foi colocado aí. Aí ele diz, quem sabe, se não foi para esta, para este momento, que Deus te colocou aí, né? Então, embora ela estivesse morrendo de medo, ela decide que ela iria, né? E aí ela responde assim, né? Acho interessante, né? Primeiro ela pede para o povo entrar em jejum de três dias. Não tem o nome de Deus, mas tem alguém falando, ore e jejue. Sem comida e sem água, por três dias. E aí ela pede que Mordecai avise para todos os judeus em todas as províncias e que ali na região de Suzã ele juntasse o povo para oração mesmo, durante esse período. E falou, não comam e não bebam durante três dias e três noites. Então, falou para as servas, para os eunus, todo mundo jejuou ali, né? Aí o texto diz assim, Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vai junto os judeus que se achem em Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam por três dias. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Ou vai ao racho. Se tiver que morrer, vou morrer. Então, se foi Mordecai, tudo fez, segundo Esther, lhe havia ordenado. Aí acaba o capítulo 4, entra o capítulo 5. E aí que fica muito interessante. Porque depois dos três dias de jejum, ela vai até o rei. E ela chega lá, no capítulo 5, versículo 1 já diz, ao terceiro dia, ou seja, depois do jejum, Esther se aproximou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Vou te fazer uma pergunta aqui. O que você entende? Eu vou ler de novo. O que você entende do que eu estou te falando? Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Ia tentar convencer ele de... Com roupa bonita. É. Não sei como eu falo para um pastor isso, Oleni. Você está entendendo? Não, não estava de lingerie, não. Não? Não, não. Estava lá, tipo, se insinuando, tipo, vou convencer ele de alguma outra forma. Uma dancinha, alguma coisa, né? É, uma dancinha. Não era assim. Não, não. O texto hebraico fala Vatilvash Esther Malhut. É uma tradução errada essa. É? Porque quando você lê, ela se aprontou com seus trajes reais, parece que ela botou uma vestimenta de rainha. É. Toda... Mas ela só se vestia assim. Ela só se vestia com trajes reais. No hebraico, isso significa ela se vestiu do reino. Como assim? Ela se revestiu do reino. Do reino de Deus? Literalmente, ela tomou posição de quem ela era. Porque ela já vestia roupas. Ela estava lá em nome do Deus vivo. Ela estava lá como instrumento para livrar o povo. Então, embora ela estivesse com medo, no hebraico, é literalmente Vairibai... Deixa eu pôr os meus óculos. Não, deixa eu ver. Tá. Vairibaiom Shelishi e aconteceu que no terceiro dia Vatilvash Esther Malhut que se revestiu do reino. Ela tomou posição. E aqui eu não penso que ela está falando do reino da terra. Ela se revestiu do reino de Deus para estar diante do reino. Porque não era brincadeira. As pessoas morriam mesmo. Mesmo que fosse a rainha. Mesmo que fosse a rainha. Vastil nunca mais podia comparecer. Se ela comparecesse, ela ia morrer. E o que acontece? Quando ela chegou, os soldados, obviamente, já se prepararam. Aí o rei a viu, estendeu... Apontou para ela. Para ela. Ela veio e tocou na ponta do centro. Que era assim. Essa era a... Está viva. Era a senha. Você vai viver. O capítulo 5, versículo 2, diz assim. Mas eu acho lindo isso. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Bonito, né? Era o sinal da aprovação. Tudo bem. Aí ele fala, o que você quer? Versículo 3 diz, então lhe disse o rei, o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará. Mas só uma dúvida, pastor. Ela tinha que fazer isso formalmente? Ela não poderia falar secretamente a ele dessas coisas? Claro que podia. Se ela tivesse sido chamada por ele lá na hora do... É, exatamente. Vamos ver, ela podia, mas ela não estava sendo chamada. Mas ela chamar por uma conversa pessoal, ela não tinha... É o rei, né? Ela não tinha essa... O rei que ficava a rainha, ela tinha um palácio dela. Ah, não ficava no meio cômodo que ele. Não é que nem hoje em dia. Não tinha uns contatos diretos. Não, ela só ia lá quando ele chamava. Ah, entendi. Ele tinha concubinas também, ele podia chamar outras mulheres. Poxa. Então, ela ficou preocupada, falou, deve ter alguma coisa contra mim, faz um mês que ele não me chama. Ela tinha que, literalmente, ir até lá e esperar a vez dela se ele permitia ela falar. Não, ela não podia ir, Telastro. Ah, nem poder ir? Não podia compare... Não, ela não podia ver o rei. Nossa. Se ela chegasse na presença do rei sem ele ter chamado, ela correria e se morreria. Ia acontecer o que aconteceu com a anterior, né? É, no caso da Vaxi foi exatamente o contrário. Ele chamou pra ela vir e ela não foi. Ah, tá. A Esther foi sem ter sido chamada. Mas teria o mesmo efeito, né? Mesmo efeito. Tá desrespeitando o rei. É, literalmente, naquele tempo, as mulheres, as rainhas não tinham poder nenhum. Tá. É, porque a gente tem uma visão de filmes e da época medieval diferente de rainha, né? influência, com certeza, um homem apaixonado é igual a 5 mil anos atrás, é igual a agora. Mas fazia um mês que ela não era chamada. Ela ficou com medo. Ela falou, olha, eu não fui chamada. Faz um mês que ele não me chama. E é contra a lei. Se eu chegar lá, ele pode simplesmente me deixar morrer. Entendi. Só que ele falou, olha, querida Esther, o que você deseja? Te dou até metade do meu reino. Pode pedir. E aí, ela responde que se fosse do agrado do rei, ela queria fazer um convite para um banquete. Sua mensagem para mais 55... O que que é isso? É a Siri. A Siri. Eu tô falando pra você dessa inteligência artificial. Ih, cara, você viu te intrometendo na nossa conversa. Eu vou ter que desligar esse negócio aqui, viu? Porque já é a segunda vez que me atrapalhou aqui. Tá. Tá. E aí... Ela falou o quê? Eu queria te fazer um convite para um banquete. O que significa isso? Fazer um convite para um banquete? Eu vou fazer um jantar e eu quero que você venha no meu palácio, eu quero que você venha comer comigo. Mas eu quero que você traga junto com você a Amã. Amã. Claro. O Amalequita. O inimigo dos judeus. Que fez o... Ele convenceu o rei de baixar o decreto para matar os judeus. Você acha que ele se ligou aí sobre o que que é? Não, ele não fazia a mínima ideia. Tá. Ficou felicíssimo. Ah. Ficou se achando. É aí, Vilela, que eu acho incrível. Porque Deus, ele mexe os pauzinhos, os caras. Eu tenho tanta experiência na minha vida que quando eu falo putz, você errei. A hora que você pensa que você errou, era Deus que te empurrou para aquela direção. Não faz sentido na hora, mas depois você entende. Cara, eu já tenho muitas histórias. Eu planejo uma coisa, Deus faz, dá tudo errado. Aí você vai por outro caminho, Deus faz aquela coisa maravilhosa, você fala, uau, por que eu não pensei nisso? Então, embora o nome de Deus não seja citado, Deus está operando nas entrelinhas. Entendeu? E aí ela falou assim, no versículo 4, capítulo 5. Se bem te parecer, venha o rei e a mãe hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Ela preparou. Óbvio que tinha muitas cozinheiras, cozinheiras. Eu preparei. E aí o rei mandou chamar a mãe e falou, fomos convidados para um banquete com a rainha. Temos que ir. O amã chegou em casa. Eu sou o cara. Eu estou com tudo. Olha que honra. A rainha fez o banquete só para o rei e para mim. Mal sabia. E aí, durante o banquete, o rei pergunta para a Esther. Eu vou ler para você. Disse o rei Esther no banquete do vinho. É? Deu vinho. Pegado a vinho. Pegado a vinho. Ele já devia estar mais soltinho, né? Qual é a tua petição? O que você quer? Eu vou te dar tudo o que você pedir. Até metade do meu rei. E a Esther disse, minha petição e meu desejo são o seguinte. Se eu achei favor perante o rei e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mãe ao banquete que eu lhes hei de preparar amanhã. Então, farei segundo o rei me concede. É coisa esquisita. Então, é. Ela não falou nada e jogou para o dia seguinte. Chama ele para um banquete e fala, o que eu quero? Eu quero que você não vá te falar hoje. Eu vou te chamar para amanhã. Por que essa estratégia? Eu acho que ela estava morrendo de medo. Deixa passar mais um... Eu vou contar, mas chegou na hora... Eu vou te contar, mas... Na hora de falar... Amanhã, amanhã. Amanhã eu te conto. Nossa, cara. O rei, obviamente, ficou achando aquilo confuso, mas ele estava tão favorável, Eric, ele falou, tá bom, a gente volta amanhã. E o rei aceita o convite e o Aman sai de lá vitorando, né? Se tivesse alfinete, ele ia explodir. Meu Deus, dois banquetes, não é um só, dois. Bom, quando ele sai do palácio, todo feliz, não, o rei permaneceu lá e o Aman sai do palácio e quando ele sai do palácio, ele encontra na frente do palácio Mordecai. Todo mundo se curvando e Mordecai, não. Ele estragou o dia dele. Ele foi embora para casa espumando de raiva. Veja, ele tinha recebido uma honra extraordinária, mas só de Mordecai não se prostrar, mesmo ele sabendo que Mordecai ia ser morto, ele ficou muito louco da vida. O capítulo 5, verso 9 e 10 diz assim, então saiu Aman naquele dia alegre e de bom ânimo. Tava felicíssimo. Quando viu, porém, Mordecai, a porta do rei, que não se levantara nem se moveram diante dele, então se encheu de ira contra Mordecai. Aman, porém, se conteve e foi para sua casa e mandou vir os seus amigos e a Zé e sua mulher. Fez um banquete em casa. Provavelmente já estava meio que programado, ver ele contar, olha, aconteceu isso, olha, vou contar o que que o rei falou. Imagino que ele deve ter contado mentira pra caramba, aumentado, olha, fui assim, ela fez essa comida. Só que ele estava louco da vida. Quando ele compartilha o que que aconteceu, a mulher dele falou, por que que você não faz uma forca para matar o Mordecai? Alguns acreditam que não era uma forca, que ele foi empalado, sabe, que foi, enfiar um pau no meio dele e deixaram ele lá em cima. Mas a Bíblia fala sobre forca também, pode ser traduzido, né? Então, obviamente, ele conta sobre os seus feitos e quando ele compartilha a insatisfação, veio essa afirmação, né? Disse mais a mão, capítulo 5, verso 11 a 13, diz, a própria Rainha Estéria ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também, para amanhã, estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, isto não me satisfaz. Enquanto eu viro o judeu Mordecai aceitar assentar na porta do rei. Minha mulher dele, Zére, falou assim, ó, faz uma forca de 22 metros. Para todo mundo ver. A Bíblia fala de 50 côvadas. Um côvada é aproximadamente 45 centímetros, né? Então, depois que você fizer a forca, você vai para o banquete da Rainha com Alegria. Mata ele, consiga que o rei aprove matá-lo. Ó, rei, ele já vai morrer mesmo? Deixa eu matar esse cara que ele está me incomodando. E depois, se você matar, você vê, tira a sua forra, e aí você vai para o banquete com a rainha. Então, foi isso que aconteceu. A mãe, se fosse hoje em dia, sabe o que ia fazer, né? Iam jogar uma cadeira nele. Por que que você não atira uma cadeira? Mais prático, né? Mais prático, né? Não é? Não é? Dá uma cadeirada ali. Não é? Não é? Bom, desculpa, pastor. Não, não, hoje em dia não dá para não comentar, está todo mundo fazendo esse meme, né? O capítulo 5 termina e começa aqui o capítulo 6. No capítulo 6, então, acontece algo extraordinário que de novo é a mão de Deus. Por quê? Porque naquela noite, depois do primeiro banquete, o mundo vai dormir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.